Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer um vlog de produção dessa peça, esse tapete que está fazendo o maior sucesso na internet, que é o tapete criação da artesã Suzy Moura, muito bem executado em videoaula pela querida Débora Tavares, minha amiga, e aí eu não resisti e criei a minha combinação aqui, a minha versão desse modelo maravilhoso, eu tenho ele aqui montado, eu fiz então um jogo de banheiro, que vai sair em breve, nos próximos dias, a videoaula lá no canal da Débora Tavares, ela vai fazer então o jeitinho dela, que eu fiz do meu jeito, fiz um jogo de banheiro, seguindo também dicas do vlog da Vanessa Marcondes, eu vou deixar o link tanto do canal da Débora quanto do vlog da Vanessa Marcondes aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem olhando lá, então é bem fácil para se orientar pelas dicas que a Vanessa passou lá também, do jogo de banheiro que ela fez, e aí através disso eu fui fazendo o meu. Então, o tapetinho aqui da pia, eu fiz ele seguindo exatamente o que a Débora ensina lá na videoaula dela, e aí então o tapete pé do vaso e também a tampa aqui do vaso sanitário, eu tenho ele aqui até uma tampa mesmo, para poder colocar melhor aqui, eu vim fazer umas fotos também, o vídeo aqui para vocês, então eu fiz através das dicas lá do vlog lá da Vanessa Marcondes, tá? Eu vou então agora passar para a minha bancada, onde eu vou estar mostrando peça por peça, mais ou menos assim as corentinhas que eu comecei, tanto o tapete pé do vaso, quanto a tampa do vaso, já que o tapete da pia eu fiz todo ele pela videoaula da Débora. E também para estar mostrando melhor para vocês lá as cores, a quantidade de material e as cores que eu utilizei, tá? Fica mais fácil para eu estar explicando. Eu só quis iniciar o vídeo aqui mostrando ele aqui no chão, para que vocês conseguissem ver melhor, então, como que fica esse jogo aqui, conjunto, junto, assim, muito lindo. Então, vamos lá. Então, pessoal, voltei aqui na minha bancadinha, onde eu consigo apoiar aqui meu celular, para mim conseguir mostrar e falar certinho para vocês. Estou aqui, então, com o tapetinho da pia, onde, como eu falei antes, eu fiz ele exatamente seguindo a videoaula lá da Débora Tavares, do tapete, então, Margarida Suzy Moura, tá? Então, ele ficou aqui, é um tapete grande para banheiro, para quem gosta de tapete grande, ele é um tamanho excelente. Eu pretendo fazer mais jogos dele, eu quero diminuir ele, fazer um pouquinho menor. Mas, então, a medida dele aqui, ele ficou, então, com 90 cm de comprimento por 50 cm de largura, de acordo com a tensão do meu ponto. Eu trabalhei, então, aqui, todo o meu jogo com agulha 3,5, e todos eles estão fio 6. Então, né, no meu ponto, trabalhando com a 3,5 e fio 6, ele ficou nessa medida, então, o tapete da pia. Então, aqui, ele não vai ter como mostrar por inteiro, a minha bancada não é muito grande, mas, assim, eu vou passando ele para vocês terem uma ideia. Ele é um tapete rico em detalhes, é um tapete muito gostoso de produzir. A gente fica, realmente, encantado quando chega nessa parte aqui, onde, principalmente, onde faz essa última careira aqui, onde ele surge aqui, esse detalhe por completo, ele é muito gostoso, é um encantamento só, tá? Então, quem ainda não fez, eu acredito que a maioria já deva ter visto esse tapete, né, pela internet, por aí. Então, vale a pena, ele é muito gostoso de estar produzindo. Aqui, então, para quem me pergunta se eu faço somente com fio barroco, fio 100% algodão, eu quis, justamente, trazer esse vlog e mostrar para vocês que eu produzi, eu confeccionei, então, esse jogo todo no barbante 85%, o barbante tradicional que a gente conhece. Eu vou até aproximar aqui para vocês perceberem como é mesmo o barbante, tá? Eu vou estar passando, então, agora as cores que eu utilizei. Eu fiz esse detalhe aqui, nesse azul mais clarinho, que eu ainda não colei, eu vou passar uma colinha aqui ainda para colar também. Aqui, eu só fiz a blocagem, mas ele já ficou bem assentadinho, tá, gente? Ó, bem certinho, tá? Então, eu fiz esse detalhe em um azul mais clarinho, porque eu tinha um cone, o barbante azul, e eu quis fazer, e aí, eu juntei algumas sobras, né, esse barbante mais claro, para mim conseguir confeccionar. Porém, não foi suficiente um rolo, que eu tinha esses rolos do barbante tradicional, em média, né, não sei que seja aqueles rolos maiores, mas a média vem 700 metros, né, 700 gramas também. Então, um novelo, um cone, não foi suficiente, eu tive que comprar mais um. Então, para quem for fazer, queira fazer ele no barbante tradicional, tá? Porque as meninas, nos vídeos, explicam fazer no barroco, lá, a videoaula da Débora é no barroco. Então, quem for fazer, ele ainda não fez, queira confeccionar ele no barbante tradicional, eu sugiro que compre dois cones, tá? Vou mostrar aqui o meu, do segundo cone que sobrou, só que eu fiz, então, essa parte aqui, no rosinha claro. Se for fazer ele todo no azul, digamos, nesse azul turquesa, dois rolos para dar certinho, talvez sobre um pouquinho, mas vai ser pouca coisa. Porque esse ponto aqui, ó, esse detalhe aqui da pipoca, ele vai bastante fio mesmo. Esse outro detalhe aqui, não, são duas careiras, ele é bem gostoso, bem fácil de fazer. Mas a pipoquinha, ela vai sempre bastante material, bastante fio. Então, quem for fazer, eu sugiro que compre, então, dois novelos desse fio. Porque eu tinha um, e eu inteiro, né, eu fiz ele mesmo, utilizando esse detalhe aqui, no azul mais claro. O turquesa, um novelo, um cone não foi o suficiente, eu tive que comprar mais um para mim conseguir terminar. E aí, o detalhe é que o barbante tradicional, aqui, o 85%, a gente sabe que tem a diferença quando você vai comprar, que não é o mesmo lote, ele pode dar diferença, algumas vezes, na maioria, até, ele dá diferença na tonalidade mesmo. Aconteceu comigo, eu dei o código E pra ele, pro meu marido, ele foi na cidade pra mim e comprou. E chegando em casa, eu olhei, não tinha nada a ver. Era a mesma marca, o mesmo, o mesmo código da cor, mas o fio era muito ruim mesmo, não deu pra utilizar. Aí, eu fui novamente outro dia e eu consegui, por sorte, consegui a mesma marca, a mesma cor, e que desse de fazer, assim, certinho, sem dar diferença nenhuma. Então, são acasos, né? Então, quando vocês vão comprar, já comprem a quantidade certa. Esse azul aqui, que já me perguntaram lá no Instagram, que cor que é, vou ver se vai conseguir focar. É da marca Fial, é uma marca de barbante que eu gosto bastante de trabalhar. Esses cones, então, eles vêm 717 metros, é os cones de 700 gramas. Esse aqui é a cor, o código dela é 56, é azul turquesa, tá? Ele é um azul muito lindo, muito bonito mesmo. Então, pra fazer o jogo completo, as três peças, dois cones desse pra fazer, vai sobrar. Mas mesmo que eu use o que não faça detalhe aqui, ele sobra um pouquinho, sobraria. E se for fazer, de repente, um detalhe de outra cor, mesmo assim, um novelo não é o suficiente. O azul, claro, também é da marca Fial, tá? Ele é o código 53, eu tô sem o papelzinho dele aqui, mas ele também é da Fial. Ele é o azul bebê, azul bem clarinho. Aí, o fio que eu usei nas florzinhas, que me perguntaram, tá bem? É esse aqui, ó. Então, o jogo completo, eu fiz ele com o novelo de 200 gramas do Barroco Multicolor, e sobrou esse pouquinho aqui, pra fazer, então, as florzinhas, que eu alternei com o outro rosa. E aqui, a parte das pipoquinhas, que vai bastante fio, mas eu achei que, sim, deu bem. Sobrou esse tantinho aqui, ele é, então, o acódigo dele, deixa eu achar aqui, ele é o 9197. Essa cor, ele é um mesclado de rosa com azul. Eu tinha esse novelo aqui em casa, ele é um novelo de 200 gramas, ele vem 226 metros. E aí, eu achei que super ia combinar, assim, colocando um rosa, pra dar esse contraste aqui, e aí, fazendo ele no azul. Aí, essa florzinha aqui, onde eu fiz ela toda no rosa, ela é, é barbante 85 também, 85%, é a cor rosa quartzo, ele é da marca Polo, da Circo. As folhas, então, é o verde folha, 93, 92, tradicional, bem conhecido, né? E aí, o amarelinho também é o raio de sol, também multicolor. O peludinho, que tem aqui, ele é o barroco decore luxo, tá? Pra dar esse efeito, então, é o multicolor, é o, perdão, é o barroco decore luxo. Essa aqui, eu não tenho o código da cor, mas é o azul, azul céu, o nome dessa cor, azul céu, eu tô sem o código dela aqui. O novelo, eu comprei um novelo, porque eu não tinha nenhum de azul e eu queria combinar. Eu comprei um novelo, ele sobra bastante, tá? Usei um meio novelo, um pouquinho mais, então, ele sobra bem, porque é só mesmo esse detalhe aqui que faz, né? E daí, nas outras peças, é um detalhe ainda menor, certo, pessoal? Então, o tapete aqui, eu fiz ele exatamente pela videoaula lá da Débora Tavares, vou virar ele aqui do avesso pra vocês verem como que ele fica no avesso, ó. Então, eu fiz ele exatamente, começando e fazendo exatamente como a Débora ensina lá. Aí, eu vi, então, o vlog da Vanessa Marcondes, minha amiga querida, que eu me apaixonei e quis fazer também o jogo de banheiro, já que eu tinha, então, material aqui e eu quis usar e já fazer um joguinho, tá? Já vou mostrar as outras peças pra vocês, então, ó, só mostrando, ele é super fácil também de tá adaptando pra fazer tamanhos diferentes, porque essa parte aqui, onde a Débora mostra lá, é super fácil também de tá fazendo pra um tamanho menor ou maior. E aqui também, na videoaula, a Débora mostra a quantidade que precisa certinho pra cada um desse detalhe aqui, desse trabalhado, então, é super fácil também de tá adaptando. Ele é um tapete que assenta o chão, ele tem estrutura, a gente coloca e ele solta e ele fica perfeito, não fica embabadado, não fica repuxado, ele fica perfeito, vocês não têm noção. Vou mostrar, então, as outras peças pra vocês. Aqui eu tenho, então, o tapete pé do vaso, aonde eu me orientei, então, lá pelo vlog da Vanessa Marcondes pra mim tá conseguindo, mais ou menos, pelas medidas que eu costumo fazer, pra mim fazer ele também. Deixa eu até medir aqui como que ele ficou, pra vocês verem aqui junto, ó. Então, a partir daqui do meio, onde encaixa no vaso, até a ponta do bico, ele ficou com 47, quase 48 centímetros, tá? Aqui, essa parte aqui da alça, né, onde encaixa lá, ficou, então, com 17 centímetros. E de largura, eu fiz, então, a mesma quantidade de careiras do tapete. Então, ele ficou também aqui, ó, de um bico ao outro, com 50 centímetros de largura. Eu iniciei ele, deixa eu até virar, pra mostrar do lado avesso, a parte de trás, né? Eu iniciei o meu aqui com 33 corentinhas, e aí, fui trabalhando da mesma maneira como o outro tapete, né, o tapete do... Pela videoaula, né, que a Débora fez. Lá, e fui fazendo a mesma quantidade de careiras, tá? Só fiz, então, aqui, iniciei, e aí, faz aquele ponto vai e vem. Depois, fiz aqui 25 corentinhas, pra mim tá fazendo, então, a alça. E aí, depois, eu fiz essa parte aqui também do rosa, ponto pipoca. Eu fiz cortando o fio, porque eu não gosto muito de tapete vai e volta nessa parte oval, porque ele fica diferente ao ponto. Eu gosto sempre ele no lado direito. Então, eu cortei, arrematei, e fiz novamente. Eles são só duas careiras nessa parte aqui desse biquinho. E aqui, eu até fiz vai e volta, porque ele ia ficar embaixo, então, desse rendadinho aqui, desse detalhe. Aqui na parte dos bicos, então, ele tem que dar certinho pra fazer as alças. Porém, eu fiz o meu que se desse certinho aqui, e aqui eu tive que adaptar pra ele poder fechar certinho. É lá onde a Vanessa Marcondes fez, o dela, ela fez certinho que começasse pelo bico, né, então, ele terminaria aqui. Eu não me atentei a esse detalhe quando eu vi lá o vlog dela. E aí, depois, eu não quis desmanchar, pra ter que refazer novamente essa primeira careira aqui. Aí, eu fui e adaptei aqui, eu fiz só um meio pontinho, né, dividi ao meio. Ao invés de fazer ele completo aqui, eu só fiz uma pipoquinha verde e uma pipoquinha nesse mesclado. E ele deu certo, ó, ficou retinho da mesma maneira. Aqui, eu só terminei, então, com uma careira de ponto alto, antes de fazer a parte do biquinho aqui, dos pontinhos baixos que eu faço aqui. Pra que ele ficasse bem retinho, pra esconder ali, ficasse certinho. Então, esse também é o tapete que ele assenta, ele fica certinho, perfeito, gente, não tem mexendo o lugar, só fica perfeito. Aqui, o meu, eu usei, então, três flores. As folhinhas e as flores todas são lá do canal da Débora também, ela tem todas as videoaulas, assim, das peças, das partes que ela utiliza no tapete. E agora, eu vou mostrar, então, a tampa do vaso. Tem aqui, então, a tampa do vaso. A minha aqui não é uma tampa muito, muito grande, porque é o tamanho, o padrão que eu gosto de usar, mas eu fiquei muito encantada, porque ela encaixa, ela ficou tão perfeita. Aqui, eu tô com ela, vou virar pra vocês verem, como eu mostrei lá no início. Eu tenho aqui uma tampa, onde eu uso pra fotos, então, só tenho ela aqui. Aqui, na parte, eu fiz a telinha, aqui na parte, ó, de dentro. Eu fiz, então, a redinha tradicional. Fiz um picôzinho aqui no tom clarinho e fiz uma flor, que eu gosto de estar colocando sempre um detalhe aqui no meio. Ou um laço, ou uma flor. Ó, como que ela é por dentro. Deixa eu aproximar. Aí, aqui, eu fiz a mesma margarida do tapete e das outras peças, porém, lá, é feito com 12 corentinhas pra estar colocando lá, fixando no centro. Aqui, a minha, pra ficar menorzinha, pra mim conseguir aplicar ela fácil, eu fiz com 8 corentinhas. Então, ela ficou com as pétalas um pouquinho menor, tá? Achei que ficaria melhor pra estar colocando ali. Deixa eu medir ela aqui pra vocês. Vamos juntos. Então, ela ficou, ó, de um bico a outro, ela ficou com 55 centímetros de comprimento, a tampa do vaso. E de largura, ela ficou com 48, aqui. Eu fiz uma careira a menos, aqui nessa parte só, fiz uma careira a menos. Aqui, coloquei as duas flores. Vou confessar aqui que a parte que eu realmente achei mais complicada, mais chatinha, digamos, um pouquinho pra fazer, foi a aplicação das flores. Eu faço elas sempre coladas com cola quente, com uma pistola profissional. Sempre me perguntam, ai, que pistola que eu uso? Então, é uma pistola profissional, de alta potência, com um bastão que ele é, é um bastão leitoso, ele é diferente, não é aquele bastão transparente, então ela tem uma resistência. Não é a mesma pistola, essas pistolas escolares e cola transparente, que é, essas mais simplesinhas, digamos. Então, ela é uma pistola boa, por isso que eu uso com fio. Foi indicação também da minha amiga Débora, então ela é super resistente, eu fiz testes aqui, e ela cola super bem, facilita bastante. Mas, pra colar aqui, como elas são fininhas aqui, olha, é demorado e trabalhoso, tá? Então, essa foi a parte que eu achei mais chatinha, pra poder ficar perfeito, bem coladinho, então, demorou um pouquinho. Deixa eu tirar ali daqui, pra ver melhor. Assim aparece aqui, pra vocês verem. E eu vou ver aqui quantos pontinhos, vou contar as corentinhas que eu comecei, é, pra fazer, então, a capa. Então, eu iniciei aqui, o centro, com 17 corentinhas, tá? E aí, fui fazendo, eu diminui, então, uma careira, fiz uma careira a menos aqui. Ó, deixa eu mostrar, do que eu fiz nas outras peças. Então, iniciei aqui, fiz uma, duas. E aqui na terceira, eu já venho, então, colocando aqui o peludinho, depois faço o normal. E aqui também, uma careira a menos, então, ele ficou um pouquinho menor. Então, ficou com 48 centímetros, porque é uma careira, deu esses dois centímetros ali, tá? Então, é isso, pessoal. Coloquei aqui, novamente, o tapete da pia, grande. Eu tô muito apaixonada, eu achei, assim, que ele ficou muito perfeito, eu tava há um tempo já com vontade de estar confeccionando essa peça. E aí, me perguntaram, postei algumas fotos, alguns stories lá, me perguntaram bastante sobre as cores, que cores eram, que marca que era. E também, pra tirar a dúvida, a curiosidade do pessoal, né, sobre fazer com o barbante 85, se ele fica também bonito. Então, olha, a prova tá aqui. Ele fica, se for feito com capricho, se for feito certinho, ele fica com o caimento perfeito também, tá? Então, barbante 85% também, fica um tapete muito, muito bonito mesmo. Então, minha sugestão ali de cores, pra quem pediu, sobre essas cores que eu utilizei, e também a quantidade dos materiais. Então, pra quem for fazer no barbante 85%, sugiro que compre, então, dois rolos da cor que vocês vão trabalhar ali, pra dar certo. O peludinho, um novelo somente é o suficiente, e o verde, um novelo de 200 gramas, se vocês tiverem sobras aí, ou se vocês forem comprar, um de 200 gramas é o suficiente. E esse aqui dos detalhes, aqui da pipoca e das flores, e também, um novelo de 200 gramas dá, pra fazer, então, o jogo completo das três peças. Então, é isso, pessoal. Agradeço quem me acompanhou aqui. Fiquem de olho que, nos próximos dias, a Débora vai, então, liberar a videoaula do jogo, pra vocês poderem estar fazendo mais detalhado. E, se vocês gostaram, então, curtam meu vídeo, comentem o que vocês acharam aqui da minha combinação. Certo, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho